Ai minha lindinha, você é tão lindinha Vamos dar uma voltinha, vamos? Uau, quer quanta faceta com fome? Espera um pouco aqui A mamãe vai lá buscar Um leitinho gostoso pra você Dá vontade de fazer xixi Vão rapidinho lá mexer Já o mamacinho vou levar Que maldade, te abandonaram Mas eu vou te levar Sua mãe te esqueceu E agora esse bebê é meu Onde é que tá meu bebê? Quero de volta o meu bebê Como isso vai acontecer? Ele tem que aparecer Agora você é o meu bebê Eu sempre quis ter um bebê Eu vou cuidar de você O seu pai e eu vou ser Nada a ver, irmão Yeah, yeah Cadê o papai? Achou! Cadê o meu filho? Cala! O que é aquilo ali? Ele tá com o meu bebê Vou pegar esse homem Ele vai ver Devolve a minha filha Pra polícia vou ligar E também Um tapa vai levar E também um tapa vai levar Abandonada Ela tava Você Deixou sozinha esse bebê E agora esse bebê é meu Me devolve o meu bebê Devolve logo o meu bebê A polícia vai aparecer E eu vou correr Volta aqui com o meu bebê Devolve o meu bebê Se você me devolver Um carro dou pra você É, eu queria um filho Mas o carro é legal também Isso é muito difícil Legal, bem ótimo e bem grande Ai, minha filhinha Eu dou tudo por você Nunca me vou te deixar sozinha Inscreva-se E ative a sininha de notificação Para receber todos os seus vídeos